Solesco ou tanto é só Acorde a noite pra viver Num mundo escuro verde Visitantes a querer Entrar no apocalipse Os humanos vão morrer Máquina vai soprar Tudo vai se refazer Mundo escuro Luz a brilhar Visitantes a respeitar Quem vai sobrar No calor e no vapor Máquinas desviando Humanos vão e vão Um ciclo sem valor Mundo escuro Luz a brilhar Mundo escuro Luz a brilhar Visitantes a respeitar Quem vai sobrar? Acorde no futuro Máquinas pra sempre Visão no escuro Vida diferente Máquinas pra sempre Acorde no futuro Máquinas pra sempre Visão no escuro Vida diferente Máquinas pra sempre Máquinas pra sempre Máquinas pra sempre